O que é o Chapéu do Presto Relâmpago? O que é o Drácula de Bram Stoker? Parece só um pouco da arte da Germana Viana. E aqui, nessa revista, a gente vai passar a acompanhar a tentativa da Laura em encontrar uma colega de quarto, essa aqui é a Laura, e ela está tentando encontrar uma colega de quarto para dividir o aluguel do apartamento. A gente sabe que o aluguel do apartamento é sempre muito caro, principalmente em grandes centros, e aí ela precisa de alguém para ajudar. Mas, enquanto surge a Carmila, que é essa mulher aqui, mais descolada, com cabelo curto e tal, e ela é bonita e tem gostos noturnos que aos poucos vão provocar mudanças no comportamento da Laura. É uma história bem interessante, não posso ir muito mais para frente, mas é uma história sobre descoberta ou auto-descoberta, sobre conforto e desconforto, confrontos, sobre uma pessoa que está sempre presa nas expectativas de outras pessoas e que passa a conhecer a liberdade. O que é a liberdade? Qual é o preço da liberdade dentro de uma família que é conservadora e religiosa? Bem, mais uma vez a gente tem esses traços característicos que eu estou mostrando, bastante estilizados da Germana, que se destacam em um ritmo de contar a história que é orgânico, envolve e que ganha cada vez mais vidas, cada vez mais vidas com as cores da Fabiana. Não posso gerar, tem algumas... Ela é para maiores de 18 anos, então tem algumas cenas mais intensas, que eu não poderia ficar mostrando, não sei se o YouTube vai gostar, mas... É uma história bem legal, acho que vale a pena ir atrás. Carmila, Clarice França, Germana Viana e Fabiana Signori. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, bem, comenta, a gente conversa comentários, até mais. E bons quadros. Bem-vindos a mais um Chabé do Prés. No episódio de hoje eu apresento o terceiro volume do Casa das Histórias, que é uma antologia de horror nacional que foi criada pelo Luanzuk. É uma série bem legal que vem crescendo a cada edição. Ela sempre traz... O Luanzuk sempre convida vários artistas para compor cada uma das edições e que vem aumentando de número de páginas. Se vocês acompanham o canal, vocês foram vendo. Aqui, inclusive, já é uma lombada quadrada que tem cerca de 60 páginas de histórias. Bem, nessa edição a gente tem 5 histórias que são apresentadas por diferentes autores. Elas trazem... Transitam, né? Entre um horror mais clássico e narrativas que tendem mais à ação. Gostei de cada uma delas. E fica bem difícil escolher qual é mais legal. Eles têm histórias com mais páginas e outras com menos páginas também. Uma delas, inclusive, chama Sombra. Deixa eu ver se você encontra. Acho que é uma das últimas. Ela... Por ter mais história, dá mais tempo de desenvolver os personagens, os acontecimentos. O horror dá para criar com uma forma mais... Com uma lentidão que te dá mais medo. Aqui é do Rosano Segabinazzi, com Arte e Letras do Luanzuque. Por outro, a gente tem histórias bastante menores e elas precisam encontrar maneiras de se resolver em pouquíssimas páginas. E mesmo assim, elas funcionam. Lugar Nenhum, que é da Lou Vieira, ela traz uma reflexão sobre o passado bastante interessante. Aqui é a última história. Ela é praticamente uma... Ela é uma história muda, né? E mesmo assim, a gente tem uma forma completamente imersiva sobre refletir sobre o passado. Que não assombra, né? Pensar sobre o passado não é tentar buscar o que te assombra, mas sim o que liberta. Bem interessante. Não posso deixar de comentar sobre a história Aquilo que... Aquilo que vemos. Tem um noir praiano gaúcho, que é essa história aqui. E tem... É do Jader Correia. E ela tem, obviamente, referências Lovecraftianas, né? Ela consegue criar uma atmosfera de horror bem interessante. Enfim, esse foi Casa das Histórias. Acabei falando quase de todas. Indo e voltando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente conversa no próximo vídeo. Quero saber de vocês, vocês já leram ou não. Se foram alguma atrás de algum desses autores. Acho que vale bastante a pena. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. E bons quadrinhos. No episódio de hoje, eu trouxe Retratos Brutos, do Rogério Faria e Tom Abuquerque, que saiu do selo Contravenção, da editora Draco. É um selo interessante, que é um selo voltado principalmente para eventos, para ser encontrado em eventos. E a ideia é que ele seja mais barato, seja mais acessível. Para isso, as histórias são bem pequenininhas e em branco e preto. A revista tem cerca de 24 páginas, 30 no máximo. Já comentei sobre outras histórias do selo Contravenção. E elas sempre são de ação ou terror, principalmente. Bem, nesse caso, a gente vai acompanhar a história do Máximo. Um fotógrafo aposentado, que era fã do sobrinho, desde que ele era criança e anos depois ele é assassinado. A indiferença com o assassinato desse garoto, que a gente vai entender que ele já era um pouco mais velho, já era adulto, ou pelo menos um jovem adulto, vai provocar uma fúria incontrolável no máximo e que pode significar, inclusive, a sua morte. Logo nas primeiras páginas, a gente vê que ele está prestes a ter uma parada cardíaca, um AVC ou qualquer coisa assim. Porque ele está realmente muito, muito irritado. Bem, fúria vai ser a palavra-chave. Olha só que quadro legal esse aqui. Mas fúria é a palavra-chave quando a gente está vendo essa história do Máximo. É uma pessoa tão explosiva e é um caráter de mau caráter. O Máximo não é uma pessoa legal, ele é irritante, ele é maldoso. Não dá para confiar nele desde as primeiras páginas. Basicamente, é uma pessoa consumida pelo ódio que leva, inclusive, outras pessoas junto no decorrer da sua vida e nesses momentos finais da vida do personagem. Achei bastante interessante a estrutura de conto que foi escolhida. Acaba sendo uma história perfeita para ser uma chama. Uma chama que é acendida e acesa e vai se apagar a qualquer momento. A gente não precisa saber o que aconteceu logo de cara. Mas tudo que é necessário para entender quem é o Máximo, quem é o sobrinho dele, o que está acontecendo nessa situação, ele é mostrado. Mostrado aos poucos, mostrado a conta gotas, mas é compreensível. Não fica nenhuma ponta solta para a gente entender quais as motivações e quais os medos desse personagem. Eu achei bem interessante porque essa escolha acaba dando um ritmo intenso, que é acrescido ainda mais pela construção do personagem, que rapidamente se mostra ao leitor como alguém perigoso, que cultivou tanto ódio na própria vida ou durante a vida, que, bem, é uma pessoa que a gente não vai querer encontrar pela rua. Enfim, esse foi Retratos Brutos. Espero que tenham gostado da história. Espero que tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo episódio. E bons quadrinhos. E bons quadrinhos.